Olha só esse postador aqui, tem bastante áreas para ver. Os componentes internos, não sai aquele puerto, ficou. Os componentes internos, não sai aquele puerto, ficou. Olha só esse componente dele aqui, vamos ver se a gente vê. O mais fundo possível. Olha lá os milhões de transistores, tudo camuflado. Tudo espremido ali naquele bolinho. Pelo menos o telefone está ajudando nesse momento aqui, para não ficar perdendo foco. Está perdendo um pouquinho até, mas ele está conseguindo manter. Olha ali, a superfície. Vamos ver aqui. Aqui está no máximo de zoom do telefone. Tem que trabalhar com a luz para aparecer os detalhes. Olha só. Para que é o telefone. O telefone até que está ajudando, mas ele está dançando aí. Está vendo os microfiozinhos? Olha aí. Tem coisa dentro. O trono do forçador. E aí pessoal, esse é o forçador por dentro. Vai. Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt A CIDADE NO BRASIL